É só desligar seu celular Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão Cuidado ao jogar comigo Vê o meu celular Lindo igual o luar Preto igual a noite Gostosa o seu beijador É só desligar seu celular Pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão Cuidado ao jogar comigo Vê o meu celular Lindo igual o luar Eu tenho igual a noite, gostosa do seu beijador Tu me compras e me vendeu, gente não tem você Bate o pulo de milo, me vestiu em toque Essa base é o meu lazer, que já quer comprar um apê Do lado da sua casa, tu nunca me esquecer E eu bato nessa porta, com a maior cara torta Pergunto se tem açúcar, quer pra eu fazer uma torta Pergunto se você gosta, depois faço uma bosta Que se tu provar, não mostra, depois tu faz uma vó Eu desligo seu celular, pra eu te fazer vibrar Ei, piranha, tira o olho do Stallone e salta os que ele é só meu, tá? Nem de igual ao luar, eu tenho igual a noite, gostosa do seu beijador Eu desligo seu celular, pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu desligo seu celular, nem de igual ao luar Eu desligo a noite, gostosa do seu beijador Sou doce, mas não gruda se não mela Igual deixa só com essa, e depois vou embora Pior que você sai, mas é meu ninho Aprendeu pra dar carinho no meu e eu, você se joga Tá quase me ganhando, é que eu tô me esquivando Porque bandida, meu namoro é só ficar ficando Aí tu vem sarrando, sabe que eu tô gostando Devo o meu coração, na bandeira eu tô falando Ou bem, assim, só não pisar em mim Eu já sofri de amor e não quero isso pra mim Ou bem, ou bem, por que você faz assim? Se for pra frente, fica assim, não faça roupa no meu É só de ligar no celular, pra eu te fazer vibrar Você me tem na mão, cuidado ao jogar comigo Eu me perco no teu olhar Vem de igual ao luar, preto e bom a noite Eu desligo seu celular Eu desligo seu celular, sempre me lembro Eu desligo seu celular, sempre me lembro